O Brasil deve ser um dos países mais afetados pela nova legislação ambiental da União Europeia. A nova regulamentação passa a valer no final de 2024 e exige que uma série de produtos importados pelos países do bloco comprovem que não vieram de áreas de desmatamento. O coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV, o Daniel Vargas, analisa o impacto da norma europeia no nosso país. A norma europeia de combate ao desmatamento passará a valer no final desse ano. A promessa é de um choque de sustentabilidade nas relações do comércio de alimento. Na prática, no entanto, o que pode acontecer é algo um pouco diferente. Há 100 anos, o sociólogo alemão explicava que o mercado é formado por empresas, por pessoas, por bens, mas, sobretudo, por um atributo informal, a chamada confiança. É ela, a confiança, afinal, que permite que estranhos que nunca se viram engajem em uma relação de troca, de compra, de venda, de colaboração. Quando a confiança sai de cena, no entanto, esse espaço compartilhado de liberdade começa a se fechar e as relações de troca se alteram ou, em última análise, até se paralisa. A norma europeia de combate ao desmatamento não apenas regula a confiança, mas coloca em xeque. Sai de cena, em última análise, a liberdade de produção e de troca entre partes livres. Entra em cena a decisão, a autoridade estatal. A partir de então, o produtor brasileiro passa a ser visto como um criminoso em potencial, até que prove o contrário. Ainda que, historicamente, tenha feito sempre tudo conforme a lei, ainda que, em sua vasta maioria, jamais haja desrespeitado princípios de sustentabilidade. O consumidor europeu, por sua vez, passa a ser visto como uma vítima em potencial. Como uma pessoa frágil, ameaçada em sua integridade, em sua saúde, em seus valores, até que se prove o contrário. O contrário aqui é justamente essa substituição do princípio da confiança do mercado pelo princípio da voz burocrática do Estado, em última análise, dizendo quem pode ou não pode comercializar. Os efeitos dessa mudança ainda serão sentidos, mas é bem possível que alterem, não apenas a economia encarecendo relações de troca, criando mercados setoriais elitizados, mas que minem ou que ponham em xeque a própria relação de confiança entre os países. E, em última análise, é sempre importante lembrar da mensagem do sociólogo alemão. Em uma economia, se um não confia, dois não trocam.